Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul, na América num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado do que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Virá um índio preservado em pleno corpo físico Nem todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto, sim, resplandecente, descerá o índio Se as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de modo explícito Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do afoxé, filhos de Gandhi Virá Virá que eu vi Sim 350 O axé do af Torque E o axé do afoxé, filhos de Gandhi O axé do afoxé, filhos de Gandhi Pari Virá Impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Baixando a faixa filhos de Gandhi Virá E aquilo que nesse momento Se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando terá sido óbvio Obrigado 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 Obrigado